Uma cena inusitada. Um peixeiro teve o seu produto furtado por uma garça. O homem registrou o momento do furto e brincou com a situação. Assista ao vídeo. Morado, né? Morado, que é pequeno. Ó, a coisa tá tão brava que é a única cliente que tem na porta do peixe ali. Dá uma olhada. Tá louquinha pra roubar um peixe meu, quer ver? Ó, presta atenção. Ai, senhor. Que vericórdia. Vai vendo, ó. Ó, ó. Ó. Ó lá. Viu? Não vai pagar não, sem vergonha. Vai sair sem pagar? Ó lá. Ó. Viu? Ó lá. Já foi meu Daniel.